Música Ride pelo mundo, ride pelo mundo e anunciai, e anunciai Campanha da Fraternidade Campanha da Fraternidade 2017 Fraternidade, biomas brasileiros e defesa da vida Irmãos e irmãs amados em Cristo nosso Senhor A liturgia deste domingo de Ramos e da paixão do Senhor Nos convida a perceber o alcance do amor de Deus Pai Manifestado em Cristo Jesus por todos nós Para nos salvar, Ele aceitou até mesmo a morte humilhante na cruz Com o domingo de Ramos, também iniciamos a nossa caminhada com Cristo Em direção ao Calvário Mas sem esquecer que a ressurreição é o nosso fim Acompanhemos a entrada do Senhor em Jerusalém E celebremos com piedade os mistérios da nossa fé Naquela que para nós é a semana maior de nossa fé Acompanhemos Acompanhemos Eu sei que o nome da próxima Acompanhemos Acompanhem Osanarei, Osanarei, Osanahá Osanarei, 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 Osanarei Nós nos faremos com as flores especiais Por os anos de Oliveira, na Eugenica Fá Santo é seu nome, é o Senhor Deus do Universo Glória a Deus que estarei, nosso bem salvador Osanarei, Osanahá Osanarei, 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 Osanarei Osanarei, 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 Osanarei Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos Vocês que são deste município, vieram de outras cidades Nos reunimos em torno do sofrimento do Senhor Na esperança da ressurreição Por isso nos desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos seja o irmão do amor de Cristo Meus irmãos e irmãs Durante as cinco semanas da quaresma Preparamos os nossos corações Pela oração, pela penitência e pela caridade Hoje aqui nos reunimos E vamos iniciar com toda a igreja A celebração da Páscoa de nosso Senhor Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade Se levando com fé e piedade A memória desta entrada Sigamos os passos do nosso Salvador Para que associados pela sagraça de sua cruz Possamos participar também De sua ressurreição e de sua vida Um instante de silêncio Peçamos que o Senhor abençoe todos os ramos Que trazemos em nossas mãos Símbolo de Martim Praça Para que seguindo com alegria o Cristo, nosso Rei Cheguemos por ele à eterna Jerusalém Por Cristo, nosso Senhor Amém 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 Amém. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a Vossa, Senhor. Amém. Amém. Se alguém vos disser alguma coisa, direi-lhes. O Senhor precisa deles, mas logo os devolverá. A cruz de Cristo aqui presente, o símbolo então do próprio Cristo, por isso em nossa construção nós tivemos a cruz sempre na frente, e nós seguindo o Cristo, Ele que entra em Jerusalém, neste gesto de entrega, de amor, para a salvação do mundo. Nós temos aí em frente aqui o pequeno altar, várias palmas, quem ainda não tem nas mãos pode pegar, nós devemos estar com as palmas nas mãos, símbolo do martírio, o Cristo que entregou a vida por nossa salvação. E nós, como cristãos, na vida procuramos seguir este projeto de Jesus, o projeto então que faz com que nós possamos seguir a lei do amor, é o sinal do cristão, é o sinal de que faz com que nós possamos caminhar neste mundo, marcado com tantas outras ideias, pensamentos, projetos, mas nós queremos seguir o Cristo, que é o nosso reino. Viva o Cristo Rei, viva! Viva o Cristo Rei, viva! Viva o Cristo Rei, viva! Irmãos e irmãs, vamos iniciar nossa processão, seguindo Cristo, nosso Salvador. Cantemos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor! Os anão, os anão é Os anão, os anão é O povo na estrada de Jerusalém Um dia também poderemos cantar A Jesus Cristo que virá outra vez Para levar-nos ao eterno lugar Enquanto o rosto se esfora por aí Os amados que vêm em nome do Senhor Como uma lenta de grande externação Como um rio do rosto em paz Como um rio do rosto se esfora por aí Os amados que vêm em nome do Senhor Como uma lenta de grande externação Como um homem com vós triunfar Hosanna, Hosanna O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Os amados que vêm em nome do Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor E ao povo Senhor, mesmo nessa estrada, só vem na tua graça, nem basta e mais nada. A luz de Deus, não tem mais nada, às vezes custava. A luz de Deus, não tem mais nada, às vezes custava. A luz de Deus, não tem mais nada, às vezes custava. A luz de Deus, não tem mais nada, às vezes custava. A luz de Deus, não tem mais nada, às vezes custava. A saltação muito bonita, vamos cantar o Xanadei, bem em paz, todo mundo, com todos nós. A saltação muito bonita, vamos cantar o Xanadei, bem em paz, todos nós. A saltação muito bonita, vamos cantar o Xanadei, bem em paz, todos nós. A saltação muito bonita, vamos cantar o Xanadei, bem em paz, todos nós. A saltação muito bonita, vamos cantar o Xanadei, bem em paz, todos nós. Amém. Meu Deus, meu Deus, o que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus, o que me abandonaste? Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, o que me abandonaste? 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 Amém. 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 a sua entrada em Jerusalém e depois nós mesmos estamos entrando a paixão do Senhor são dois momentos diferentes era necessário que Cristo fosse aclamado por mim a Mística de hoje lembra então os momentos finais quando Jesus então chega à conclusão que a sua missão já está encerrada aqui na terra na realidade Jesus começou essa pequena peregrinação na cidade de Jericó recordem a vocês que na cidade de Jericó ele converteu Zaqueu aquele homem famoso que conhecendo Jesus chamou a atenção de toda a cidade a cidade de Jericó existe uma das cidades mais velhas do mundo com quatro mil anos depois Jesus seguiu caminhando nessa mesma cidade de Jericó que decorou o cérebro de nascença que nós acompanhamos nosso paese Jesus seguiu até a outra cidade a cidade de Jericó nessa cidade ele ressuscitou Lázaro nós também acompanhamos nesta paese ele ressuscitou Lázaro depois de quatro dias todos os povos da região acompanhou o diálogo de Lázaro de forma que a ressuscituição de Lázaro marcou todos os que estavam presentes no relógio mas ao mesmo tempo acusou naquele momento a raiva dos inimigos de Jesus de seguida Jesus continuou mas só que ele já estava para entrar em Jerusalém de Betânia nessa cidade onde morava a Márcia Maria e Lázaro Jesus pede então para os apóstolos uma Márcia de Espagé é um pequeno vilarejo antes de chegar a Jerusalém mas tem uma característica muito importante porque nessa cidade eles preparavam na época da Páscoa os proveiros que eram levados então a Jerusalém vocês sabem que em Dica Páscoa os judeus lembravam a sétima plaga do Egito quando Deus então prometeu aos obreiros Deus prometeu a Jerusalém que eles deveriam comparar um carneiro nessa venda seria comparada como símbolo de Deus que seria libertado de Deus e salvou todos os primogênicos então são vidas no mínimo esse carneiro que era dividido era símbolo da Páscoa aos judeus até o dia de hoje fazem esse gesto na Pásco de forma que nessa cidadezinha em meio de Pajé se preparavam os carneiros desinfeitavam e entravam em que os judeus abrindo e na sexta-feira era o sacrificado como símbolo de libertação Jesus não fez nada por acaso por isso ele vale atender Pajé e era preparado para Jesus um pequeno animal um burrito não precisa dizer um burrito não precisa dizer um burrito Jesus não fez usado um cavalo da mulher dos cúmicos dos reis da época do maçalano aqueles cavalos de graça símbolo do poder real mas Cristo usava então um pequeno animal símbolo da humildade usado pelos pobres até os dias de hoje dos lugares emergentes do mundo quando nos sentem com o santo de forma que ali ele enquanto o povo preparava os carneiros para entrar em Jerusalém o poder naquele momento o próprio Cristo ele se forma o poder aqui nós recordamos João Batista quando apresentou Jesus ao povo ente o poder de Deus que tira o pecado do mundo quando São Paulo quando São Paulo usava a educação de caminho de poder era símbolo do verdadeiro poder que iria dar a vida para a nossa salvação de forma de forma que naquele momento Jesus se prepara para entrar em Jerusalém como rei mas um rei diferente enquanto a maioria dos reis absurdistas tem um testemunho que provocava a morte o próprio rei da vida também provocou a morte a lei aconteceu ao contrário o rei de reis ele dava a vida a sua própria vida para a salvação do mundo então a vida do próprio Cristo ele entra galantes como um gesto de amor de forma que não leva a execução mas uma entrega do que Deus ofereceu até nós e por isso quando todo mundo já agrou Jesus para morrer então a missão de Cristo já estava por fim o povo já estava por fim e isso está causando a acusação para a morte de Jesus na sua louça está descrito em três línguas Jesus de Nazareno o rei dos rios de forma que Jesus entra aclamado pelo povo cantando vivo gozando gozando na língua bárica significa vivo povo de Padre Cristo ele é o filho de Deus de forma muito acentrada quando Jesus parou no monte da salva-feira da salva-feira é uma estrada um pouco curta e um pouco morro também mas ali em cima de contemissão de Cristo estava por fim muitos reconheceram a Cristo como salvador do mundo e o nosso filho a partir da redentada começa então o processo injusto para a condenação de Jesus a narrativa do Evangelho que nós acabamos de proclamar as coisas nos chamam atenção não é uma pronta mas nos estamos contando uma história toda vez que a gente escuta a narrativa da paixão nos faz pensar quem de nós quem somos nós nessa história porque a cruz de Cristo não foi um ato que aconteceu há dois anos a cruz de Cristo repete de novo em todos os tempos e cada personagem nós deveríamos nos perguntar quem nós somos na morte do Cristo vocês perceberam vocês perceberam que o lado que tem o poder da mãe poderia mudar a história e na voz humanos que hoje um dos grandes pecados da humanidade é a omissão às vezes quando nós vamos confessar falamos muito das coisas que fizemos mas às vezes não falamos daquilo que deixamos de fazer pois concordar com o processo injusto o homem justo é condenado a omissão torna-se um pecado vocês viram que cada um agiu de uma forma um processo de o povo sendo manipulada de forma que toda a manipulação não tem de Deus tem de um homem e o povo foi manipulado assim como todos os tempos é fácil valorizar a cabeça do povo com a decisão errada e naquele momento vocês viram que a manipulação é justo com o homem enquanto quando esse processo ela nasce de uma forma nós vamos percebendo que há a cruz de Cristo nos tempos de hoje por isso está morrendo diante das drogas diante do mal diante das guerras diante da do abandono então a cruz de Cristo continua presente mas tem aquele sintoma iniciativo as mulheres te dão parabéns vocês viram que mesmo a esposa de Pilatas uma mulher da alta taça fez tudo para salvar Jesus os homens eles são mais acumulados vocês viram Verônica que os mentores roubados temos as mulheres de Jerusalém ou seja é um tempo em que nós devemos formar iniciativa e descobrirmos qual é a cruz de Cristo hoje nessa glória do que vivemos também no tempo de uma evolução de que às vezes não se nos força e nem coragem nos comprometemos pois o Cristo está presente entre nós não celebramos um fato histórico celebramos a atualização pelo mistério da cruz de Cristo em nossa vida neste tempo e neste ano por isso nós convidamos todos vocês para participar nesta semana de todos os dias da celebração é a semana maior a semana do Senhor a quinta-feira foi o dia que Jesus instituiu a Eucaristia por isso todos os católicos são chamados para participar da missa recebendo o Cristo que o Cristo e o Cristo para educar através do pão e do vinho consagrados através do corpo do Seu Senhor na sexta-feira temos celebrado a paixão de Cristo às três horas e a separação lutando a noite levando o fim do Senhor que entregou a sua vida por nós e no sábado a vinho a vizinha da cidade criou o símbolo e a força na despreza de forma que a nossa valésima não se resuma embarcada e houve páscoa a sol mas possa transformar nossa vida assim e não deixeis cair e não deixeis com o que já chegou minha hora com o que já chegou com o que como é eu e eu e eu e eu e eu tenho amor eu vou preparar a ceia na casa do mar O que é que o mar é meu corpo e minha sangria E o amor é meu corpo e meu amor Para a cena da casa do mar O que é que o mar é meu corpo e meu amor O que é que o mar é meu corpo e meu amor O que é que o mar é meu corpo e meu corpo e minha sangria E o amor é meu corpo e meu amor Para a cena da casa do mar O que é que o mar é meu corpo e minha sangria E o amor é meu corpo e meu amor Para a cena da casa do mar O que é que o mar é meu corpo e meu amor O que é que o mar é meu corpo e minha sangria O que é que o mar é meu corpo e minha sangria Eu estou na cidade do terceiro ano Me chamo Lucas, sou natural da cidade de Virginia Me Cai em São Paulo Tenho 16 anos, estou na segunda De cidadania, paz, paz e paz E a gente me chamou outro Me chamo Lucas, sou natural da cidade de Milan Obrigado.